Para realizarmos esta execução, nós vamos utilizar agulha para crochê, aqui eu tenho a 6 mm, que é da corrente. Nós vamos utilizar um fio também, eu aqui estou optando por usar o chemil número 8 em preto, justamente que é para não correr o risco de sujar facilmente, tendo em vista que esta é uma execução para uso assim, que a gente vai pôr em qualquer lugar, pode encostar em qualquer canto e aí realmente sujar, por isso eu estou optando pelo preto, tá joia? Então, separa teu material e vamos iniciar a nossa execução. Olha só, você vai precisar adaptar a execução para o tamanho do seu equipamento. Eu aqui venho com um notebook que tem uma tela de 15 polegadas, hoje em dia a gente já encontra equipamentos de até 19 polegadas, então isso vai te dar aí, talvez até mais, né? 19 eu acho que é o que eu vi, mas deve ter até maior, mas enfim. Então, você pode ter um tamanho maior ou menor, porque também existem equipamentos menores do que este que eu tenho aqui. Então, o que você vai fazer é o seguinte, olha, no primeiro momento você vai medir o comprimento de uma ponta a outra do seu equipamento. Deixa eu abrir a tela aqui, porque aí você vai ver exatamente o que eu estou medindo. Ó, eu abri aqui a tela do equipamento, tá joia? Será que você consegue ver tudo? Olha lá, ó. Então, o que nós vamos fazer é assim, você vai colocar a sua fita daqui a aqui, olha só. O meu deu 33,5. Eu vou arredondar, eu vou trabalhar 34 centímetros. Então, o meu cordão de correntinhas inicial, ele terá 34 centímetros de comprimento, tá joia? Então, eu vou lá buscar o meu fio, vou fazer meu cordão de correntinhas e eu volto aqui para nós iniciarmos a nossa execução. A minha execução aqui, gente, será realizada em fio duplo. Então, eu trabalho com dois fios ao mesmo tempo, tá joia? Então, é assim, já estou aqui com o meu cordão de correntinhas, o meu cordão tem 34 centímetros. Você adapte aí o seu. Se o seu equipamento for maior, serão mais centímetros de correntinhas. Se o seu equipamento for menor, será menos correntinhas, tá joia? Bom, então é o seguinte, ó. Primeira carreira, você vai trabalhar todinha em ponto baixo. Então, você vai passar a agulha pelo pontinho de base, puxar uma laçada. Com uma nova laçada, você arrematará o teu ponto. Novamente, passe a agulha pelo pontinho de base, puxa a laçada. Com uma nova laçada, você arremata o ponto. E assim, nós vamos executar até o final da nossa primeira carreira. Olha lá! Então, a primeira carreira tá feita, tá joia? Agora, nós vamos para a segunda. Então, é assim, você vai fazer uma correntinha e vai virar o seu trabalho. Deixa eu ajeitar tudo aqui, pra que a gente consiga fazer direitinho. Na continuidade, você deverá localizar o seguinte, veja só. Você tem a correntinha do ponto, você tem o nozinho do ponto e você tem a base do ponto. O que você vai fazer é passar a agulha exatamente na base pelo meio, puxar uma laçada pra fora e com uma nova laçada, você arremata o seu ponto. Você estará executando o ponto meia. Vamos de novo? Ó, a correntinha do ponto, o nozinho do ponto e a base do teu ponto. Passe a agulha exatamente pelo meio da base do seu ponto. Puxa uma laçada pra fora, com uma nova laçada, você arremata o seu ponto. E assim, você vai executando em toda a extensão das suas carreiras. Porque esta execução inteira é realizada em ponto meia. Então, eu vou executar aqui, ó, essa minha carreira todinha e ao final eu volto aqui para darmos continuidade juntas. Próxima carreira, gente. Então, assim, olha, uma correntinha para dar altura vira teu trabalho. Novamente, é muito importante que vocês localizem o que vocês estão executando. Como nós estamos falando de ponto meia, vocês precisam lembrar que nós sempre vamos pegar o ponto pela base da carreira anterior. Então, veja, ó, a correntinha está aqui. Aqui, você tem o nozinho, veja aqui o nozinho, ó, tá vendo? Isso daqui é o nozinho. Abaixo dele está a base. Então, você vai passar a agulha abaixo do último nozinho pelo meio, ou seja, na base pelo meio. Puxa uma laçada pra fora e com outra laçada, você arremata. Novamente, ó, correntinha, o nozinho e aqui está a base. Passa a agulha pelo meio da base, puxa uma laçada para fora e com outra laçada, arremata. E assim, você seguirá adiante, executando o ponto meia durante a extensão total desta parte da nossa execução. Gente, olha só, outra medida que você também deverá tirar é a seguinte, é o contorno completo do teu equipamento. Então, da base aqui da frente até lá embaixo, você vai virar o equipamento, você vai medir toda essa extensão até a outra ponta. Então, é o contorno todinho do equipamento que você deverá medir. Então, aqui eu vou medir, ó. Vou pegar aqui. Você não vai conseguir ver exatamente tudo, porque eu vou virar o meu equipamento. Então, você não vai ver tudo, tá joia? Eu tô aqui virando, colocando novamente aqui, ó. Pera aí. Aqui, a fita métrica está na posição. Veja só, aqui o meu deu 52 centímetros cravadinhos. Olha, você vai medir de uma ponta a outra. Porém, esta parte aqui da abertura, veja só, isso daqui, esse pedacinho e o pedacinho de baixo, você não conta, tá joia? Então, aqui o meu deu 52 centímetros. Você vai ter que medir aí o seu, pra ver quantos centímetros que dará a sua execução. Ô, Ivi, mas por que que aqui não é para contar também? Simples. Porque ao redor do teu equipamento, nessa extensão todinha aqui, nós vamos colocar zíper. É o fecho. Então, há de ter uma abertura para a inserção do zíper. Tá joia? Então, é desta pontinha até a volta lá embaixo. Tá joia? Então, é o seguinte, eu vou executar os meus pontos, ponto meia, né, aqui por 54 centímetros. Quando eu obtiver 54 centímetros desta parte da execução, eu volto aqui para darmos continuidade juntas. Tá joia? Tô indo lá e já já eu tô de volta. Veja só, uma vez que você obteve todo o tamanho certinho para a execução da tua peça, o que você vai fazer é realizar o contorno que receberá o nosso zíper, o nosso fecho. Então, é assim, ó. Você vai fazer uma correntinha e você vai virar teu trabalho. Então, eu tô trabalhando normalmente aqui, tudo bem? O que você vai fazer é agulha na frente, joga ela lá para trás e volta aqui para a frente. Olha o que eu fiz, ó. Eu dei a volta, veja, no meu ponto. Tá vendo? Ok. Feito isso, puxa uma laçadinha, ó, para fora. Olha aqui a situação. Dois pontos na agulha, viu só? Laça de novo e arremata os dois. Ponto baixo você terá feito. Novamente, ó. Passa a agulha lá para trás e volta para a frente. O ponto dá volta. Olha só, você passa a agulha pelos espaços do ponto. Puxa uma laçadinha para fora e com uma nova laçada, você arremata os dois. Tá joia? Então, na verdade, gente, o que nós vamos fazer é o contorno todinho da peça. Tudo, tudo, todo o contorno do comprimento dela receberá o ponto baixo ao redor. Eu vou realizar aqui o contorno da minha todinha. Depois que eu tiver encerrado, eu volto aqui porque nós vamos fazer, ou melhor, nós vamos ver como realizar a costura destes zíperes no contorno da tua peça. É comprido, né? É uma abertura grande. Então, nós vamos precisar de dois zíperes para dar o formato e a abertura necessária. Tá joia? Eu vou lá fazer, então, o meu e já já eu estou de volta com este contorno todinho pronto.